Joga Tudo junto? Mano... Eu não lembro, eu não lembro Deixa eu mudar o link aí Já achei Já achei Tirei Um kit anti-veículos está disponível perto da sua localização 2 3 1 2 3 4 1 2 2 2 1 Vamos lá! Esquerda Direita doza Esquerda Direita doza Direita 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 Esquerda Assembly Agora eu acho que foi Põe a ferramenta na mão, pô Não, não, tem que ficar ligado aí Eu acho que é a esquerda mesmo, a primeira Dá uma olhada na bolsa Eu não tô, eu deixei a cara picando aqui Isso Sobe em cima da pedra e espera a sua vida encher aí, depois você aperta pra pular Isso, encosta na parede, é A próxima é leste, é, próxima é leste Beleza, pode ir Leste Mas muda, quando você abre muda a direção Tem que ficar ligado Olha, o leste tá na esquerda Caraca Ele não corre não nesse filha da puta Agora é que ele não corre Agora é qual? É sul? É Vai abrir, fica a vida cheia Pois é Pois é, oeste Oeste, né? Oeste, né? É É, a vida encheu e depois separa Qual? É oeste. Ela vira e chega. Oeste, né? É. É dois oeste. É esse e o outro. É dois oeste. Mais um oeste, né? É. Encheu. Beleza. Vai embora. Próximo é norte. Agora é qual? Norte. Norte? É. Próximo é norte. Próximo é sul. Sul? É. Aí ele fica escorregando. Cuidado. Tenta abrir em cima da pedra aí, pra você não tomar muito dano. Sul? É. É. Sul. Não. É só olhar pra direção, pô. Manjei. Peguei o esquema, pô. Que diabete. Vai morrer não, pô. É só o susto. Agora é qual? Sul de novo? Não. É oeste. Oeste. É. Espera a vida. Espera aqui. Olho pra lá. Ativa aqui e olho pra lá. Uhum. Vai. Espera, pô. Sua vida tá abaixo. Ativei. Oeste, porra. Aí, ó. É a... Ligeiro, cara. O cara é o boy, né? O cara é o boy. Ativou e olhou pro lado certo. Agora é qual? Norte. Espera a vida encher e vai pro Norte. Esse... Ó. O mesmo lugar. Uhum. Ativou. Olhou. Sai. Tum. 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 Aí vem dois, mas tá de boa. Vai dar um susto, mas dá pra passar. Aí agora é oeste de novo. Oeste? Esse aí é aquela pedra chata pra subir. Oeste? Peixão. É oeste. Olhou. Correu. Esse aqui. Thum. Me dá pra passar a cabeça dimensão. Suro? Tum. É, particularmente. olhou tá metido mesmo em relaxa, 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 não morre não agora é qual? agora é oeste oeste? é só oeste e sul depois de novo e piscipa na mão tô louco oeste né? só pra confirmar é oeste olhou correu não acho que não morre não agora é qual? agora é sul, é o último peguei o esquema caralho espera a vida enchendo, se o problema não é última estágio né? vai fazer que nem eu, cheguei no terceiro pra pegar ela e morri empolgadão apertei olhou esperou morreu morreu um bolt já acabou tá vendo a caixinha? tô tô bom dia bom dia bom dia só tem que agradecer a você hein Mike? obrigado por me ajudar nada nada poxa é 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 bom dia vamos pro mostreiro sentar a psiquita hahaha Eu e tu com o Endonon eu e tu com o Vispaker vamo vamo é mole não pular pichão que nem qualquer o Dan que é a Elite haha te pega haha Posso ficar, né? Pode.